A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz entregou 10 honrarias, entre elas a medalha Major Elza, falecida em 2009. As cerca de 90 outorgas foram destinadas a pessoas ligadas a forças de segurança. É uma heroína feminina que participou da Segunda Guerra Mundial. É a mulher mais homenageada e condecorada em todo o nosso país. Para nós, é um ato de reconhecimento aos nossos heróis do momento, os nossos guerreiros que trabalham nas forças de segurança do nosso Estado, do nosso país. Nós, policiais, o que mais nos importa, o que mais nos deixa felizes é o reconhecimento. Porque o salário, a aptidão a gente já tem. Nós gostamos daquilo que a gente faz e esse reconhecimento é um brinde para cada um do integrante que recebe merecidamente. A parlamentar Edir Salles, também homenageada, diz que a medalha Major Elza Cansanção Medeiros retrata um pouco mais do empoderamento feminino. É uma mulher de garra, uma das primeiras mulheres, se não a primeira mulher que entrou na área, por exemplo, da segurança, a gestão de segurança. Então, é uma honra muito grande para nós hoje estarmos fazendo essa homenagem e também estar recebendo essa homenagem. Honra dobrada.